Música Dicar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de passos e região. Vendas no atacado e no varejo. Disque Baterias, da Dicar Baterias, 3526-8999. A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil. Dicar Baterias, rodovia MG 050-290, sentido Passos Furnas. Telefone 3526-8999. Power, restaurante e lanchonete. Almoço todos os dias, de 11 às 14 horas. E jantar das 19 às 21 horas. Prato feito mais a salada à vontade, por apenas R$ 10. Sucos, refrigerantes e deliciosos salgados. Experimente também nossa parmegiana. Power, restaurante e lanchonete. Avenida da Moda, 2650 em Passos, em frente ao CPN. Em breve, happy hour com porção de tilávia e aquela cerveja super gelada. A Casa Capitólio está sempre pertinho de você. A maior loja esportiva. As melhores marcas para a prática do seu esporte preferido. Adidas, Nike, Zono, Olímpicos, Topper, Rainha, Pênalti, Ombro, Lacoste e Coca-Cola. Tênis, chuteiras, bolas, uniformes, camisetas de times, demudas, meias e cuecas. Tudo para academia. Prática de Jiu-Jitsu, Karate, Jutô, MLA e natação. Dividem até 10 vezes no cartão ou 4 vezes no crediário. Duas lojas em Passos. Casa Capitólio. Prazer em praticar esporte. Boa noite, está começando mais um Política em Foco, hoje 3 de setembro de 2018, recebendo mais uma vez Théo Lemos, do PSD, líder do prefeito na Câmara Municipal. Théo, obrigado mais uma vez pela presença, boa noite. Boa noite, Otávio. Boa noite, Vitor. Está ligado. Está ligado. Está ligado. Está ligado? Está um probleminha aqui, vai falando aqui enquanto o Vitor vai trocando tela. Boa noite, Otávio. Boa noite, Vitor. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela estrutura, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, contribuindo para a nossa cidade. Boa noite também a todos os internautas que estão vendo o Web TV Passos. Fico muito feliz com a contribuição que vocês estão dando para a nossa cidade. Valeu, Théo. Muito assunto. O microfone está ok, Vitor? Então, beleza. Tem muito assunto aqui para a gente conversar, debater. Vamos começar falando das obras da cidade. Que coisa assim, você pode me corrigir, de quatro, cinco meses atrás, você foi o primeiro que postou algumas obras desse ano, que ia começar e umas que já ia entregar. Que, se eu não me engano, é Nações, Polivalente, UBS do Planalto, seria a Operação Tapas do Buraco. Como que está isso hoje? Vai ser alguma coisa entregue? As obras já começaram? Então, Otávio, no caso da obra das Nações, foi feito o trabalho. Na obra do Polivalente, começaram os trabalhos, porém, teve um probleminha com a empresa, onde eles passaram a máquina na estrutura do DUSAI. Então, tardou um pouco para começar, mas já estão sendo feitos os trabalhos. Na UBS do Planalto, creio que semana que vem será entregue a UBS. Inclusive, eu me sinto vitorioso com aquela entrega daquela obra, porque desde 2011, eu vinha cobrando o abandono daquela obra, que lá já foi de tudo, menos UBS até então. Já foi motel, já foi... o pessoal usava para guardar cavalo, já foi recinto de usuários de drogas. Então, graças a Deus, vai ser entregue para aquela região. O pessoal está muito feliz. O CII, tive a informação, que semana que vem deve reiniciar as obras lá. Existem as duas obras do CEMEI, do São Francisco e do CEMEI Canadá, que também, muito provavelmente, até o final do ano, será entregue. A Avenida Sabiá também já existe, a previsão de ser entregue até o final do ano. O prefeito Anatinho tem trabalhado muito, tem acompanhado o trabalho, tem me reunido com ele, com os secretários. Então, eu sinto o interesse em querer mostrar esse trabalho, liberar essas obras para a população. Muita gente tem nos perguntado, que é a obra do Polivalente, que eu acho que vocês pegaram de quantas gestões. Aquilo ali, desde a sua primeira postagem, ela atrasou para iniciar, mas ela já começou. Ela já tem prazo? Ela começou tem mais ou menos um mês, Otávio. Porém, a empresa que ganhou licitação começou os trabalhos lá e acabou se tendo uma falta de sintonia com o SAI e eles mexeram na estrutura e acabou danificando alguns encanamentos, a rede esgoto do SAI. Então, atrasou por conta disso, mas os trabalhos estão sendo feitos já no local. Não existe uma previsão, mas os trabalhos estão acontecendo. E a Operação Tapa Buraco? Você acha que resolveu alguns lugares? Como que você acha que ela está lenta? Porque vem chuva e estraga, né? Então, tem algumas reclamações disso ainda. A questão da Operação Tapa Buraco, a população tem que ficar ciente o seguinte, os problemas são muitos, muitos mesmo na cidade. Porém, Otávio, desde o primeiro dia do mandato do Renatinho, assim que fez a licitação, foi raro os dias que ficaram sem acontecer a Operação Tapa Buraco. E quando deixou de acontecer foi por conta de licitação, do processo licitatório. Porém, infelizmente, os problemas são tantos que não adianta que eu queria dizer para você que todos serão solucionados, porque eu estaria te mentindo. Porque o orçamento do município, os problemas é muito além do orçamento. Então, nós teríamos que praticamente parar uma cidade o ano inteiro para resolver todos os problemas da Operação Tapa Buraco, do recapeamento e das ruas a serem asfaltadas. Mas dentro das limitações financeiras, dentro do que o município vem sofrendo, porque o prefeito ainda não recebeu a totalidade do IPVA de 2017. Hoje o Estado deve 48 milhões para o município. Então, é dinheiro também que poderia estar sendo, de certa forma, investido e que não está. Então, o município acaba deixando de investir em outros setores para não parar a Operação Tapa Buraco. Mas você pode perceber, esses dias mesmo, entregaram dois trabalhos que foram no Coimbras e no Bela Vista. O Coimbras, até então, desde que eu me entendo, dentro do meio político, nunca havia passado por uma Operação Tapa Buraco da forma que foi passada. Praticamente todas as ruas foram tapadas. Nós tivemos apenas três exceções, que foi a Rua Campos Gerais, no seu final, onde até, inclusive, a gente vai ter que acionar a Justiça por conta do problema lá, que foi autorizado para o empresário fazer uma rede de esgoto, o SAI autorizou, e esse empresário se comprometeu a fazer o trabalho de tapar o buraco, o recapeamento, e ele não fez. Tivemos também o problema na Rua Muzambim, no seu final, onde lá, infelizmente, é trabalho de recapeamento e a massa sótica não ia dar. Aí, na Rua Itamogi, descendo no finalzinho, perto do Guapé, tivemos algumas falhas lá que precisam ser corrigidas e que serão corrigidas. Tivemos a Operação Tapa Buraco, no Bela Vista, fizeram um trabalho lá excelente. Já tivemos a Operação na Nova Califórnia, no Maria Augusta, enfim, em toda a cidade. Porém, os problemas são muitos. Infelizmente, Otávio, houve erros que a população precisa saber. Foram liberados diversos loteamentos que não tinham condições de massa asfáltica para suportar um asfalto durante cinco anos. E hoje o município está sendo penalizado por isso. Hoje o município está tendo que cobrir irresponsabilidades do passado. E sobre a usina de asfalto? O prefeito veio aqui e disse que estava cobrando. Tem alguma novidade sobre isso? Ou está na mesma ainda? Inclusive, a usina de asfalto é uma cobrança minha, do Alex Bueno e do Rodrigo Barreto. Nós já sentamos com o prefeito, nós já fizemos reuniões. Inclusive, também tem a fábrica de blocos, que o prefeito tem a intenção de ativar. E ele tem, sim, a intenção da usina asfáltica. Eu não sei de precisar como está, mas tem sim, o prefeito tem trabalhado em cima disso. Outra obra que foi citada é a das Nações. Ela foi entregue antes do prazo, mas teve uma chuva e acabou. Eu vi algumas fotos, algumas matérias, inundando ali ainda. O que houve? Ali o problema não foi do serviço que foi feito, e sim da bacia que vinha da Rua Paraguaçu. Essa foi a explicação que o secretário de obras me falou na época, mas que seria corrigido. Sobre a UBS do Planalto, já tem o dia, é setembro agora, que já vai ser inaugurado? Eu não sei de precisar o dia certo, mas eu acredito que seja na próxima semana, no máximo uns 15 dias, já deve ficar pronto. Você acha que com ela desafoga muita gente da UPA? Como é que você acha? Eu sempre bati nessa tecla, Otávio. Nós precisamos refazer toda a atenção básica dos PSFs, das UBS, entendeu? Porque a partir do momento que você tem uma atenção básica, primária, de qualidade, você acaba aqui desafogando a UPA. E a intenção do secretário Colorado é essa, do Carlos Eduardo. É fazer um trabalho de qualidade nos PSFs, nas UBSs, nos ambulatórios, para que esse trabalho consiga ajudar no desafogamento lá da UPA. Desde a última vez que você veio aqui, acho que vai fazer uns... Uns dois meses? Não, não foi estudo, não foi, então. Aqui na entrevista, deve fazer uns seis meses. Ah, sim, é mais ou menos. É, mais ou menos. Houve uma mudança da gestão Renatinho? O prefeito, Otávio, é igual eu falei, às vezes a pessoa fala assim, Ah, você defende tanto o prefeito, eu não tenho como deixar de defendê-lo, porque eu tenho visto o tanto que ele tem trabalhado. O tanto, às vezes é preciso você vivenciar aquele processo, para você ter uma noção do quanto a casa estava bagunçada. Hoje você vê os secretários trabalhando, sabe, de uma forma assim, efetiva, sabe, direto, correndo atrás, sabe. Eu vejo ali na prefeitura uma família, sabe, todo mundo faz a sua parte, todo mundo luta, tem as reuniões fechadas lá, cada um expõe os seus sentimentos, expõe o que precisa ser feito. Eu vejo uma sintonia muito bacana entre prefeito e secretários, assim, nas melhorias para a cidade. Eu vejo, sim, que muitas coisas foram feitas, trabalhos da operação Tava Buraco, dentro da própria saúde. Eu fico, às vezes, hoje até questionei na tribuna, eu ouvi falar tanto em denúncia, que havia tantos erros dentro da administração, que estava fazendo isso, que estava fazendo aquilo, que ia levar para o promotor, que ia levar para o Ministério Público. Cadê as denúncias? O que foi apurado? Então, assim, é um trabalho claro, é um trabalho do prefeito, do secretariado. Eu sempre converso com o Renato Muale, é um trabalho digno, sabe, um trabalho honesto, onde você vê a comemoração de cada dinheiro que é economizado lá dentro. Cada dinheiro que é economizado em cada setor é comemorado isso, porque você percebe que essa economia, você vai conseguir investir mais na população. Ô, Theo, você chegou até em cima da hora, porque você falou que estava em uma reunião com o Cássio. Esse ano de eleição, uma campanha mais rápida, como você vê a chance, não só dele, mas os deputados estaduais, federais aqui da região? Olha, eu penso o seguinte, nós não podemos deixar de eleger nossos deputados aqui. Nós não podemos, porque foi um exemplo prático, horrível, de uma cidade que ficou 20 anos sem deputado, você entendeu? Uma cidade que ficou abandonada. É prático, Otávio, você é deputado, você ganha 500 mil reais, você vai deixar de investir na sua cidade para investir em outra cidade? Você pode até investir em outra cidade, porém você não vai investir o montante total. Então, eu vejo assim, eu acho que deveria ter havido maior consenso, melhor consenso, entendeu? Temos bons nomes, tanto para estadual quanto para federal, principalmente para estadual, que tem mais candidato aqui, porém eu acho que deveria ter tido consenso e saído entre os partidos, porque essa quantidade de deputado pode atrapalhar um pouco. Aí, essa atrapalhada partidária só vai sentir a hora que nós não tivermos deputado. Porque eu te falo uma coisa, com essa dívida que o Estado tem com o município, com as dificuldades que os municípios estão tendo para trabalhar, o próprio município de Passos, sem um deputado, tanto na esfera estadual quanto na esfera estadual, seria uma verdadeira catástrofe. Você acha que com esse tanto de candidatos a deputado estadual pode atrapalhar um ou outro? Com certeza. Você acaba dividindo os votos. Agora, eu tenho um posicionamento em relação... Respeito todos os nomes, respeito o trabalho dos deputados que já estão lá, mas eu, o meu posicionamento, você deixar de votar num deputado da sua cidade, de apoiar, de levar o que o deputado fez para apoiar um outro deputado de fora, eu acho isso muito ruim para a cidade. Respeito as pessoas que têm um posicionamento diferente, que apoiam candidatos de fora, mas eu acho que isso é muito ruim. É não pensar na cidade de Passos. E falando mais um pouco dos deputados federais, como você vê o Renato Andrade? A chance dele? Eu vejo uma injustiça muito grande com o Renato Andrade. Sabe, Otávio, eu levo o nome do Renato nos quatro cantos da cidade, porque está havendo uma injustiça com ele. Renato Andrade trouxe milhões para a nossa cidade. Ao contrário do que as pessoas dizem, o Renato Andrade, ele votou contra a reforma trabalhista. Renato Andrade não votou contra o povo, ele votou contra a reforma trabalhista, basta entrar no site. Não houve votação de reforma da Previdência. Então, muitas pessoas compram a ideia, que são passadas por outras pessoas maldosas, que o Renato Andrade votou contra o povo, que votou a favor da reforma trabalhista, que votou a favor da reforma previdenciária, e isso não aconteceu. Então, só que isso ele vai mostrar. Ele está mostrando isso para a população. Nós temos que pensar, eu vejo o Renato Andrade, Se você olhar, nós tivemos 17 ruas, ou 18, se não me engano, que foram asfaltadas aí, recursos do Renato Andrade. Nós tivemos, Otávio, a verba do CIC, que vai ser reiniciada, verba do Renato Andrade, de 3 milhões. Existe uma verba dele aí, que está aí para chegar, de mais ou menos 3 milhões. Ele mandou verba para cirurgias eletivas, entendeu? Mandou ônibus para a PAE, mandou veículos para a prefeitura. Então, o Renato Andrade, eu tenho orgulho mesmo, sabe? Porque eu acompanho, sabe? Eu procuro manter uma coerência. E eu acompanho o trabalho do Renato Andrade e vejo o quanto ele tem lutado pela nossa cidade. Você citou essa desinformação, ou informação errada, que ele votou a favor do povo e muitos dias que ele votou contra. Você acha que isso é muito fake news, que pode atrapalhar muito nessas eleições? Eu sempre bato na tecla. A nossa cidade, ela é o seguinte, parece que quanto pior, melhor. Parece que existe, tem um grupo que eles ficam por conta de ficar publicando só o que é ruim, sabe? Fica por conta de bater no que não existe para tentar se promover de alguma forma. Eu vejo pessoas que fazem tantas críticas, mas são pessoas que nunca foram no gabinete saber o que está acontecendo. Mas você não acha que é falta de publicidade também da prefeitura? Que ela poderia aparecer mais? Porque daqui a pouco a gente vai entrar nos 175 cargos. Mas, assim, muito foi cobrado do prefeito de aparecer mais. Quem estava defendendo eram os próprios vereadores da situação. Você que pôs a cara, a tapa, para defender e está apanhando por conta disso. Você não acha que também falta um pouco de iniciativa nesses casos do prefeito? Eu sempre cobrei isso, do Renatinho, da assessoria. Hoje o Felipe tem feito um excelente trabalho lá. Sempre cobrei isso, uma maior publicidade para as pessoas. No caso da esfera federal, Renato, eu acho que é a equipe dele, a assessoria. Mas, no caso do município, às vezes fomos falhos, sim. Estamos corrigindo, já melhorou bastante essas informações que são passadas para a população. Inclusive, um dia eu sentei com o Renatinho. Renatinho, você está trabalhando demais. Você está trabalhando demais e as pessoas não estão vendo isso. Você tem feito e as pessoas não estão vendo. Então, você precisa ver o que está acontecendo. E de lá para cá, muitas coisas foram corrigidas, muitas outras precisam ser melhoradas. E eu acredito que vá melhorando de acordo com o que o trabalho for aparecendo. Eu vou mandar uns abraços aqui para a Cláudia Sanz, para o Wilson Alves, para a Niele Magalhões, para o Fagner José, para o Fábio José. Boa noite ao Corintiano, Théo Lemos. Está com dor de cabeça com o destino, Théo. Abraço, Théo. Luiz Arnaldo. O Mário Alves está perguntando assim, Théo, e a obra do CIE? C-I-E. Foi o Centro de Iniciação Esportiva. Foi o que eu disse. Eu tive a informação que, muito provavelmente, ela pode recomeçar nos próximos dias. Que é o lá da... Da Coab 2. Coab 2. O abraço também para a Cleri Leandro, para o Everton José, para a Lidiane Pereira e para o Terley Roque. Lidiane Pereira é minha esposa. Um abraço. Lidiane, grande Lidiane. O Théo, falando um pouco mais da administração, tivemos agora flipassos, que foi até agora homologado, que vai ser uma obrigatoriedade todo ano, independente de administração, que for, vai ter que fazer, ainda mais com o orçamento. É, pasta se tornando uma cidade da cultura, né? Um polo da cultura de Minas Gerais, né, Théo? Hoje eu até brinquei na tribuna, tá? Tem pessoas que é o seguinte, olham uma nuvem, uns enxergam carneirinho, outros enxergam um coração, e tem uns que enxergam um lobo com os dentes arreganhados. Então, às vezes, a forma que você olha determinadas situações, você precisa enxergar o que é bom. Hoje seria um dia atípico, na Câmara, que só merecia elogios. Olha, eu fiquei emocionado com o trabalho de todas as pessoas que estavam envolvidas na flipassos. Quero cumprimentar o Caju, secretário de Cultura, quero cumprimentar a Zinete, quero cumprimentar todos os professores, né, a dedicação. Diretores, né? Diretores. A emoção que foi aquela flipassos, né? Hoje, você vê crianças de quatro anos falando que queriam ir na flipassos, você vê idosos falando que queriam ir na flipassos, então atingiu todas as idades, né? Movimentou, tá? Mais ou menos umas duas mil pessoas diárias lá. Eu disse, vou sentar com o prefeito, nós não podemos deixar de fazer esses eventos naquela região. Movimentou a localidade, movimentou o comércio, né? Muito bonito. Parabéns para o homenageado. Só de cortar antes de terminar. E a próxima, provavelmente, teremos o restaurante popular, né? Que o Gilberto disse semana passada, semana passada, eu acho, retrasada, que... Semana retrasada, que provavelmente o restaurante esse ano já sai, né? Sim, eles estão trabalhando, né? Querem trazer mais essa novidade, né? Para a população, essa surpresa, que não é surpresa, porque está desde 2011, né? É igual eu te falei, estão trabalhando, sabe? Eu sinto, quando eu subo para falar dessa administração, Otávio, eu subo, eu falo com orgulho mesmo, porque eu estou vivenciando, sabe? As pessoas podem até discordar, mas eu estou vivenciando ali, e eu sei que muitas coisas boas ainda virão para a nossa cidade. Otávio, da última vez que você veio aqui, você citou vários projetos, né? Uns já foram aprovados, outros estariam em votação, né? Quais são os principais projetos, projetos além daqueles, né? Que já foram citados, mas se você quiser citar de novo, fica à vontade, que você conseguiu aprovar de lá para cá, coisa de seis meses, oito meses atrás? Otávio, eu tenho 33 projetos. Foram 33 projetos até hoje, que eu apresentei, 13 já foram aprovados, em primeiro e segundo turno, já se tornaram projetos de leis. E eu tenho cobrado. Eu acho assim, não adianta só eu apresentar. Eu apresentei um projeto aqui, que é muito bom, que é a... que é todo adolescente que chega alcoolizado nas unidades de saúde, que aquelas unidades de saúde já comuniquem, tanto o Conselho Tutelar, quanto a promotoria, entendeu? De onde aquela criança fez uso da bebida alcoólica, aquele menor. Então, assim, eu tenho projetos, tem um projeto de gestantes que dá toda a estabilidade à gestante, desde o início da sua gravidez, até o terceiro ou quarto mês. Tem um projeto que está tramitando na casa, que é a proibição dos fogos de artifício com estampidos, que está tramitando na casa. Muitas pessoas me falaram assim, nossa, você vai dar a cara a tapa, você vai apanhar? Pergunta o que aquelas pessoas que têm alguém doente em casa acham quando há um foguetório perto da casa dela. Pergunta o que os coitados, os animais sentem. Só quem tem pra saber, né? Só quem tem. Então, assim, procuro, apresentei um projeto pro prefeito, que é a prefeitura itinerante, onde o prefeito, com todo o secretariado, possam um dia, na semana, ou no mês, ou de 15 em 15 dias, visitar cada bairro, levar todo o secretariado pra aquele bairro, pra escutar a população, ver as necessidades de determinado bairro, e não somente escutar, mas também colocar em ação as necessidades. É, vamos ler um pouco aqui de pergunta, manda um abraço pro Paulo Henrique, meu irmão lá do Bradesco, Robson Melo, a Rosa tá perguntando, se é o visto, pode perguntar? Pode perguntar, a Rosa, fica à vontade. O Marquinho, nosso companheiro Marcos Silveira, boa noite, Téo, boa noite, Otávio, estamos de olho. O Marquinho tá, ele já falou sobre a obra do Polivalente, Marquinho, mas ele tá falando assim, nos falha sobre as obras do Polivalente. A obra já foi retomada, né? Houve um atraso do início mesmo, mas já foi retomada, e o prazo é que deva, até o final do ano, tentar, não antes, né? Eu acredito que no máximo uns 30, 40 dias. 30, 40 dias seja resolvido, né? Esteja concluída. O Lucil Reis ainda tá falando, olha a rua Ipatinga, muitas ruas, essa rua Ipatinga aí, até o Lucil, já tá no cronograma do município, já era pra ter sido feita, porém, tinha uma necessidade lá no Bela Vista, já tinha um cronograma, eu até tentei fazer, pedir pra que essa rua Ipatinga fosse, tivesse sido feita antes, mas eu já tive a notícia, inclusive na sexta-feira, eu tive, novamente cobrei o prefeito, cobrei o secretário, e ele me garantiu que essa semana, na outra, já vai tá fazendo o serviço lá. Eu tô cobrando. Se dependesse de mim, já tava lá. A sua parte, mas eu já tenho garantido o prefeito que os trabalhos na rua Ipatinga serão feitos. Vamos, lendo mais perguntas aqui, abração, Paulo José, o Marquinhos agradeceu, mandou palminhas, a Rose Reis mandou a pergunta. Theo, qual a sua opinião a respeito de alguns vereadores, e até mesmo secretário dessa administração, está apoiando candidato de fora, inclusive seu assessor, quero saber sua opinião, a Rose Reis tá fazendo a pergunta. Theo. Rose, um abraço. Particularmente, eu respeito a opinião, você entendeu? Respeito a opinião de cada um, eu acho que o voto é direito de cada um, particularmente, eu respeito, mas eu não concordo. eu acho que poderíamos ter assim uma melhor sintonia, fechando no nome, principalmente o secretariado, as pessoas, mas eu respeito eles, é uma decisão deles, eles têm os motivos deles, respeito, mas eu acho que se a gente trabalhasse em torno de um nome aqui para passos, seria muito melhor. em relação ao meu assessor, nós já conversamos hoje, nós já sentamos, é um posicionamento, não dele, e sim da esposa, que também tem o direito, quem sou eu para querer limitar direitos dela, em relação a ele, eu expliquei para ele, entendeu? que a necessidade da gente trabalhar para o Renato Andrade, eu sempre defendi o Renato, sempre defenderei, correrei, vou correr atrás de votos para ele, para o Cássio, então, agora eu não posso, em certas situações, responder pelos outros. Antes de ler a pergunta do Matheus, do Renato Andrade, calma, deixa eu ler outra pergunta, daqui a pouco volto, Paulo Lins, boa noite Otávio, eu gostaria de saber o que a administração municipal pensa sobre a estatística de diminuição da população de passos, existe alguma política de geração de emprego e renda para evitar esse decrescimento populacional, e o Matheus Carvalho ainda complementa, outra pergunta, mas acho que dá para linkar, por que não vem grandes empresas para a cidade de passos? Paulo Lins Soares e Matheus Carvalho. Olha, tem respostas, é que é só o prefeito mesmo, mas se eu tivesse como prefeito, além de trazer empresas para passos, Otávio, eu também iria criar mecanismos para apoiar as empresas daqui de passos também, entendeu? Existe, o prefeito me falou que ele está conversando com mais duas empresas de porte grande, inclusive, uma das empresas, tem interferência minha, que é a Havan, já liguei, já liguei lá em Florianópolis, em Brusque, nós conversamos, está tendo essa conversação, tem o interesse deles, e a gente está tentando alinhar da melhor forma, vejo a necessidade, mas se você olhar, foram, as empresas que estão aqui em passo hoje, os supermercados que abriram, Economarte, Marte Minas, já geraram, mais ou menos, uns 500 empregos, só que precisamos mais, mais ainda, só que eu também criaria mecanismos para beneficiar o empresário, paciência. Lembrei a pergunta, agora veio. Citando ainda a pergunta da Rosa, complementando, tem uma ala do partido do prefeito que não está apoiando o Cássio Soares, que é do mesmo partido, e é um amigo, apoiou o Renatinho na eleição, como vocês veem isso? Não só você, mas você é o líder do partido, tem até vereadores que estão apoiando outro deputado. Houve um racha no PSD? Como vocês encararam isso? Encaram, né? Foi como eu te disse, eu preferia que tivéssemos fechado em torno do nome do candidato que é presidente do meu partido. No caso, nós sentamos, conversamos, mas depois que há a intenção de não votar, é um direito da pessoa. Depois que ele não tem direito, aí decisões cabem a serem tomadas, cabem ao prefeito. Nem vou entrar nesse mérito, porque nem faço parte do executivo. Mas eu, na minha opinião, eu preferia que tivéssemos um grupo fechado. Mas houve algum racha? Sei que é difícil falar isso. Hoje está tranquilo? Como está a relação do Cássio com os secretários, com os vereadores, com o próprio prefeito, chefe de gabinete? Está tudo normal? Temos uma relação ótima. O Cássio é um cara extraordinário. O Cássio, ele respeita a opinião das pessoas. E ele respeitou a opinião. Secretário, vereador, ele tem respeitado. O Cássio não quer ninguém obrigado a apoiar, sendo obrigado a apoiar ele. O Cássio quer pessoas que apoiam por livre e espontânea vontade, não por pressão. ele deixa bem claro isso aí. Nunca apertou ninguém, nunca pressionou ninguém. A relação do Cássio com o prefeito é boa, entendeu? É diferente do que muitos falam, tentam colocar uma situação ruim no meio e isso não existe. Às vezes, a gente acaba chateando algumas situações assim, você chateia, mas isso aí faz parte do dia a dia e você vai acertando com o que é essa. Ainda mais na política, né? Já que fez uma pergunta sobre os 175 cargos, a gente já vai perguntar, porque a gente vai para o intervalo rapidinho e ele vai explicar sobre os 175 cargos, por que que votou a favor, o único que votou a favor, defendeu, explicou e votou a favor e também se é pré-candidato à presidência da Câmara. Coisa de dois minutinhos e a gente está de volta. A Câmara A Câmara de região Vendas no atacado e no varejo Disque Baterias da Dicar Baterias 3526-8999 A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil Dicar Baterias Rodovia MG 050-290 Sentido Passos Furnas Telefone 3526-8999 Power Restaurante Lanchonete Almoço todos os dias de 11 às 14 horas E jantar E jantar das 19h às 21h Prato feito mais a salada à vontade por apenas 10 reais Sucos refrigerantes e deliciosos salgados Experimente também nossa Parmejana Power Restaurante Lanchonete Avenida da Moda 2650 Passos em frente o CPN Em breve Happy Hour com porção de tilápia e aquela cerveja super gelada A Casa Capitólio está sempre pertinho de você A maior loja esportiva As melhores marcas para a prática do seu esporte preferido Adidas Nike Lisono Olímpicos Top Rainha Pênalti Ombro Lacoste e Coca-Cola Tênis Chuteiras Bolas Uniformes Camisetas Fittines Bemudas Meias E cuecas Tudo para academia Prática de Jiu Jitsu Karate Juto NLA E natação Dividem até 10 vezes do cartão Ou 4 vezes do crediário Duas lojas em facas A Casa Capitólio Prazer em praticar esporte Voltando com o Política em foco Hoje recebendo o Theo Lemos Líder do prefeito Na Câmara Municipal Theo, antes de falar dos 175 cargos Surgiu algumas Perguntas E eu vou lendo aos poucos Tem umas interessantes A do Mário Eu até citei você antes Mas vamos dar Jack Vou ler Depois você tem o direito De resposta Já que Nogueira Fez a pergunta Theo Lemos Boa noite Queria agradecer Pela ajuda Semana passada Visto que morador De rua Precisa muito De nós Me bloqueou No whatsapp E facebook Então estou aqui Agradecendo Então estou aqui Agradecendo por aqui Gostaria de aproveitar O ensejo E gostaria de saber De você Porque só você Votou em desfavor Do projeto Que mandaria embora Várias chefes De família Até quando Você vai ficar Do lado do prefeito E a população Que te elegeu Essa não merece Os votos Que te colocou Onde você está A Jack Amiga minha Tem respeito por ela Às vezes pega No meu pé Sabe Ela sabe Ela sabe O que aconteceu Mas a questão Não votei contra A população E eu acho Que se ela Tivesse Se ela Não sei se ela Teve acesso Ao áudio A minha explicação Na câmara Na segunda-feira Ela ia entender Primeiramente Eu não posso concordar Eu não posso discordar De um projeto Que vai gerar Uma economia Para um município De dois milhões De anos Um projeto Que geraria Uma economia Bruta De duzentos e noventa e seis mil meses Um projeto Que ele tira Hoje A população precisa entender O seguinte Hoje uma faxineira Na terceirizada O salário dela É três mil Cento e noventa e cinco E cinquenta e quatro centavos A proposta do prefeito Era É Dar a opção Do concurso Primeiro um processo seletivo Até o Até o chamamento Do concurso E o município Iria pagar Para essa mesma pessoa Mil Trezentos e noventa e cinco E quarenta e dois centavos Então Os números Em si Já mostram O que que era benéfico Para o município Não Entendeu Então eu não podia De forma alguma Fechar os olhos É Para essa economia Essa economia Ela seria investida É Na saúde básica Na operação tapa-buraco E em diversos setores Do município Se Estudo Que você fala É só completando Só completando Só completando Otávio É o seguinte É Seria bom Já que Já que ela tem tanto interesse Sempre Ela demonstrou interesse Que ela fosse até o Ministério Público E conversasse com o promotor O que que ele acha Desse projeto Entendeu Qual que é a orientação Do Ministério Público Né Era uma orientação Do Ministério Público Né Só que infelizmente Eu mantive essa postura Porque a lei Juntamente com Com esses Cento e sessenta e cinco Cargos Né Existia Era dois Ali Era cento e sessenta e um Mas Era Era cento e sessenta e um Cargos Existia Quatro De fiscal Urbanismo Né Esse fiscal de urbanismo Otávio É O que que acontece Hoje Nós temos apenas seis Fiscais no município Aí A hora que a população Questiona Ah Terreno sujo Terreno baldio É Incêndio É Lotes É Que tem Tá tendo escorpião Onde você precisa De um alvará E leva dois Três meses Pra pessoa ir lá Na sua construção Liberar o seu alvará Isso é falta do fiscal De urbanismo Entendeu E esses fiscais Ao contrário Do que pregaram Isso foi um concurso De dois mil e dezesseis Da gestão Do Otaíde E essas pessoas Passaram no concurso De dois mil e dezesseis Então o Renatinho Estava apenas chamando Os próximos da lista Não tava beneficiando ninguém Não ia beneficiar ninguém Até porque legalmente Não existe essa possibilidade A não ser que outros Que estão na frente Desistissem Agora na questão Dos advogados Que seriam a criação De dois cargos também A população não sabia E precisa saber Que até trinta e um de dezembro O município pagava Vinte mil reais Para uma empresa De consultoria jurídica Lá de Belo Horizonte E a partir de janeiro De dois mil e dezessete O Renatinho cancelou Esse contrato Então passou a não pagar Uma economia De duzentos e quarenta mil Ano Porém É muito trabalho Dentro da procuradoria É muito trabalho É projeto que fica acumulado É projeto que poderia ser Já ter sido liberado E outra coisa Muitos processos Que correm também Contra a prefeitura A favor da prefeitura E que infelizmente Falta esse pessoal Esse tanto de coisa boa Que você falou Citou Você não foi o único Por que só você Então votou a favor Eu não quero aqui Entrar nem no mérito Da decisão Dos meus colegas Eu prefiro falar Por mim O meu voto Todos os votos Que eu tive Foi consciente De acordo Com o que seria Benéfico Para a população Entendeu Não quero assim Entrar no mérito Da votação Dos outros Eu tive O meu posicionamento Porque pra mim Uma economia De dois milhões Ano Seria muito bom Para o nosso município Voltando nos fiscais De urbanismo Só pra população Ter uma ideia Hoje nós temos Seis fiscais Esses fiscais Cada um É responsável Por 515 imóveis Mês E mais de Nove mil mensais Você acha Que uma pessoa Tem condição De fiscalizar Nove mil imóveis O município Deixa de ter receita Deixando de ter receita É dinheiro Que deixa de ser investido Na saúde Na operação tapa buraco Você acha que faltou O prefeito ir na câmara Defender Igual você Defendeu esse projeto Não Isso foi conversado E E complementando Faltou alguma coisa De você Por ser líder Do partido E da situação Ali Pra tentar Convencer eles Como é que Como você vê Essa situação Não O que eu pude fazer Eu A vereadora Belim Que também era favorável A esse projeto O que a gente O que teve Ao nosso alcance Nós fizemos Nós tivemos Umas três reuniões Sobre o projeto No gabinete Foi discutido Foi mostrado Agora a questão Não quero entrar Nesse método Porque é uma decisão De cada um Então é Uma particularidade De cada um Vamos ler Eu Dentro da minha Concepção Dentro da minha Consciência de voto Eu votei favorável Porque eu acreditava nele Beleza Tem algumas perguntas Mas pra gente não perder O foco aqui Nesse assunto A do Mário Daqui a pouco Eu vou ler Pode ficar Despreocupado A da Denise Daqui a pouco Eu vou ler Só vou Ler alguns comentários Pra depois Você ir respondendo De acordo Com esse assunto Vamos aqui O Hernandes Costa Mas por que a diferença Salarial Entre as situações Sucitalmente Ele pergunta Deve ser Terceirizada E a É Infelizmente Eu Discordo totalmente Desse serviço Terceirizado Isso aí É dinheiro Que o município Deixa de investir Na cidade Porém Existe a lei De responsabilidade Fiscal Que tem Que limita o município A um gasto Se não me engano Quarenta e sete por cento Entendeu Da receita Do município Do orçamento do município Então Infelizmente Não tem como Igual foi pregado Assim Ah tá falando Que vai acabar Com a terceirizada Não ia acabar Com a terceirizada Porque não tem como Acabar com a terceirizada Entendeu Principalmente Esses serviços básicos De faxina Nas escolas Nas UBS Nos Em locais públicos Entendeu É necessário Esse tipo Amanhã Se termina Com as terceirizadas Quem que vai fazer A sopa na escola Quem que vai limpar A escola Entendeu Quem que vai cuidar De uma unidade De saúde Na limpeza Então esse serviço Não tem como acabar E não tem Espaço suficiente Dentro da lei De responsabilidade fiscal Pra comportar isso Mas Houve essa brecha Né Era um Um processo seletivo De dois mil e onze Que foi Considerado nulo Pelo Pelo ministério público Entendeu E ia ser feito Esse acerto Porém Entenderam De uma outra Forma Paciência A Jaque ainda Complementa Otávio Estudei o projeto Sou por dentro Do assunto Mas Não tem cabimento Mulheres cinquenta e cinco anos E até mais Fazer concurso Elas não assinam Nem o próprio nome Você deveria ter ouvido Uma a uma Como fizemos Esse projeto Não teve fundamento Só respondendo Pode falar Pergunta Pra aquelas pessoas Que estão na terceirizada Que garantia Que garantia Que elas têm Hoje Contratos São renovados De dois em dois meses Três em três meses As pessoas As funcionárias Sequer Podem fazer um compromisso A longo prazo Porque não tem garantia Hoje elas estão trabalhando Amanhã Podem estar na rua Não tem garantia nenhuma O que o prefeito Queria dar Era uma garantia Pra essas pessoas Entendeu? Pra essas pessoas Era essa garantia Que ele queria dar A Rose Reis Ainda tu fala O Davi Os afiliados Como fica Que é uma coisa Que o Eric Silveira Concurso público Não tem afiliado Só complementando Da oposição Sempre falava A Denívio Silva Nove votos contras Alguma coisa Tá errada No projeto Que foi muito discutido Ela complementa Então por que O deputado federal Renato Andrade Votou a favor Da terceirização Essa pergunta Tem que fazer Pro Renato Andrade Eu não posso Responder pro Renato Andrade Em relação ao projeto Eu consigo responder Porque eu estudei O projeto O projeto é claro Era uma economia De dois milhões Aí fica na cabeça De cada um Se dois milhões É benefício Pro município Ou não Na minha concepção Esses dois milhões Seriam muito bem usados Agora na questão Do Renato Andrade Eu acho que Essa pergunta Tem que ser feita aí Vou te perguntar Uma coisa Muito pessoal Nem tinha notado Mas vem na cabeça Agora Quando vocês Têm algum projeto Ainda mais esse Que foi muito discutido Na cidade inteira Facebook Grupo de WhatsApp Vocês conversam Eu imagino Entre os vereadores Da situação Nesse caso Nesse caso Te surpreendeu Todos votarem contra Ou você já sabia Que você seria o único Se ter votado a favor Até o último momento Eu tentei Entendeu? Até na defesa do projeto Eu tentei mostrar A todos A necessidade Da importância Desse projeto Então eu não Só te cortando um minuto A Rosa está falando assim Digo afilhados Se acabar com as terceirizadas Ela quis dizer o contrário Não os contratados agora Os que já estão Os que já estão Que são apadrinhados Eu fiz a defesa do projeto Mostrei dados Dados que estão no projeto Qualquer pessoa que tiver Qualquer tipo de dúvida Me procure lá Que eu faço questão De sentar e de mostrar o projeto De mostrar a economia Que seria feita Tentei Fiz isso até o último momento Conversei com os nossos vereadores Mas assim Tiveram o posicionamento deles Não quero Entrar na decisão deles Cada um tiveram Fez a sua escolha Cada um tem seus motivos Eu fiz essa pergunta Porque Acho que ser líder do prefeito Ainda mais do jeito que está A política hoje É muito difícil Você apanha Acho que diariamente Mesmo você não estando lá Acho que você está apanhando Botando muita cara para bater E isso é mais difícil E o que me surpreendeu Foi Várias pessoas Da situação Defender Vereadores Vieram aqui Falaram Defenderam Chegaram de última hora Não estou querendo que você fale por eles A surpresa não foi esse projeto passar Foi pessoas que defendiam Até o final Chegar lá e votar contra Independente Se você está certo Ou quem votou contra está errado Você Apoiou Defendeu isso E foi Até o final Nisso Você acha que ele ficou com medo Da carreira daqui para frente Porque quem votaria a favor Estaria apanhando Igual você está apanhando Até hoje Olha Eu consigo falar por mim Dentro daquilo que eu achava correto Eu fiz Eu tive a chance Eu poderia ter ido lá Já que nove foram contrários Eu poderia ter ido lá e ser contrário também Fazer uma média com a população Falar assim O Theo votou contra também Mas não Desde o primeiro momento Desde o primeiro ato na Câmara Eu sou o único vereador Que gravou todos os discursos Nunca tive medo De mostrar minha cara Para a população Sempre procurei Segui uma linha de raciocínio Uma coerência Se você olhar A minha postura Como vereador Desde o início Eu sempre tive A mesma postura Eu Hoje estou Como vereador Seria muito Mais fácil Otávio Eu mostrar problemas Eu prefiro Levar solução Se as pessoas Que tiveram a oportunidade De olhar A minha página No Facebook Vai ver lá soluções Sabe Eu sou vereador De solução De solução Entendeu De correr atrás do problema De levar Senta com o Renatinho Pergunta para ele Qual que é o vereador Que mais pisou no seu gabinete Não é para fazer média não É para cobrar dele Já tivemos já Conversas sérias Conversas mais acaloradas E eu cobro o problema E eu levo a solução Eu vou ficar cobrando Vou passar quatro anos Cobrando problemas Igual eu fazia como cidadão Hoje eu tenho Autonomia Para correr atrás Para resolver Então eu quero mostrar A solução para a população É Sei que é pessoal também Tranquilo É Algum dos vereadores Da situação Do seu partido Falaram com você depois É E explicaram O motivo De ter votado contra De ter mudado de opinião Não, não Nós não tivemos Uma Nós não tivemos Nenhuma conversa Nesse sentido Eles Respeitaram O meu posicionamento Assim como eu respeitei O deles Ninguém é obrigado A concordar Mas Eu acho que você não faz Mais do que obrigação Respeitar o posicionamento De cada um Nós não tivemos Nenhuma conversa Sobre o assunto E o meu posicionamento E o meu posicionamento Foi aquilo Então beleza Se alguém quiser ainda Perguntar ainda Pode Ó É Denise Vou pegar a sua lá de cima E aos poucos a gente vai lendo É Aqui eu estava falando do Mário Mário Alves Hostel Tem como fazer algum projeto Para acabar com as queimadas Porque não aguentamos mais Isso está demais na cidade Aqui eu que moro um pouco mais alto Aqui na janela Você pode ver que está tudo embaçado E é muita reclamação Sobre esse assunto É Eu fico triste Com essa situação Até um projeto diferente Eu fiz um projeto Que visa Coibir O lixo Você pegar o lixo E jogar no terreno do outro Hoje o que a gente vê É Você pega o lixo Você pega o seu lixo Você não deixa na sua porta Você coloca na porta do outro Lá na praça pública E a gente vê Uma cidade suja Então eu fiz um projeto Que visa Coibir Essa prática Com multas Ele está Passando pelos trâmites legais Da casa Quanto às queimadas Eu vejo assim A necessidade De se fazer Um trabalho De conscientização Por parte do município Inclusive Eu já até Fiz essa proposta Para o prefeito E também É aquele trabalho O município faz a sua parte E a população também Precisa fazer a parte dela Porque Realmente Eu tenho problemas Com fumaça Com a fumaça Me dá uma falta De ar danado E eu acredito Que seja assim também Com as outras pessoas Isso só vai ser coibido A partir do momento Que a prefeitura Fazer a parte dela Fazendo um trabalho De conscientização E o município Reconhecendo o seu dever A Denise Silva Está perguntando Boa noite Web TV Boa noite Denise Gostaria de saber Do vereador A respeito das diárias Entre as idas E vidas da BH Quais resultados Trouxeram para compensar Os gastos Na era tecnológica Com tantos recursos Não tem como Reduzir esses gastos Não? A minha viagem As minhas viagens Uma Eu já Fiz um compromisso Com a população A Denise Ela bate sempre Na mesma tecla E ela nunca teve assim Eu até convido ela Para fazer uma visita No meu gabinete E conhecer um pouco Do trabalho Porque às vezes Você sempre Só ficar atrás De um computador Tentando Denigrir a pessoa Do jeito que ela Sempre faz E eu Mas eu respeito A opinião Agora Eu consegui Uma montana Para Santo Agostinho No valor de 60 mil Eu consegui E já foi feito O cadastro A reforma Do São Francisco Do ambulatório São Francisco No valor de 300 mil reais O ambulatório Que está fechado Eu consegui Duas reuniões Com o secretário De segurança Para tratar Dos problemas rurais Na nossa cidade Onde nós conseguimos Uma viatura Levei a ele O problema Que a meu ver É uma vergonha Que é O ML de Passos O que a população Vem sofrendo Com esse ML Inclusive Já conversei Com o Cássio Pedir a ele Que seja marcada Uma audiência De novo Para a gente Tratar desse assunto Inclusive ele está Tratando desse assunto Também lá Está tentando Conseguir mais Médicos Legista Foi através De cobrança Nossa Que veio aquela Emenda do CACOM Da pressão Dos vereadores Até Brasília Então venho fazendo A minha parte Fiz o compromisso Não viajei Esse ano Não vou viajar mais Aliás Eu até tenho Uma viagem Marcada amanhã E vou com recurso próprio Entendeu? Então eu tenho Feito a minha parte Porém tem situações É que não dependem Só de mim Depende de uma série De coisa Eu não sou governador Às vezes as pessoas Têm que entender isso Você pede Você cobra Você vai atrás Mas Eu não tenho autonomia De liberar recursos Mas correr atrás E buscar Eu estou fazendo isso Antes de ler A pergunta Do Carlos Mejarelli Um comentário A Denise Só um direito De resposta Para a Denise E o Theo Já conhece o Theo O Theo Lembs Que é ataque É você Estou aqui Te dando a chance Em público Esclarecer Para todos Ao vivo Vamos O Fernando Piton Também mandou uma pergunta Vou ler primeiro Do Carlos Um comentário Ainda De 175 cargos De 175 cargos A curto prazo Pode gerar economias Mas a longo prazo Vamos ter mais gente Lá Que não quer trabalhar E não tem como retirar Em vez de motivação A estabilidade Era conforto Sobre o contrato atual Só exigir pessoas de qualidade Com certeza Deve ter nas clausas De penalidades Olha Foi Foi Argumentado isso Lá na tribuna Essa questão Da estabilidade De servidor Não querer trabalhar Aí É só criar Mudanças Dentro do próprio Estatuto Do servidor Que aperte Mais Eu Particularmente Acho assim Uma ociosidade Danada Do processo Administrativo Uma pessoa Não quer trabalhar Hoje Você Repreende Ela Abre um processo Administrativo Entra outra gestão Cancela o processo Administrativo Em partes Eu concordo Com ele Mas É preciso Que Também criar Mecanismos Nós não podemos Ficar pensando Ah Daqui Dez anos Vai ser Assim A pessoa Vai ter Estabilidade Não quer saber De trabalhar Nós temos Que criar Mecanismo Para mudar Essa realidade Entendeu E mecanismos Sousa Melo Resolveu o problema De trinta anos E que é um compromisso Do prefeito Em resolver Aquela situação Está sendo Feito O aterramento Se as pessoas Forem lá Vai ver Que está sendo Feito um aterramento É preciso Fazer um aterramento Daquele local Até no fundo Para depois Fazer um projeto Entendeu Existe Esse recurso Fazendo esse projeto Existe um recurso E é isso Tem o compromisso Do prefeito Em resolver Eu estava Junto com O projeto É a secretaria De obras Que faz Eu estava Junto com o prefeito E o secretário De obras E o prefeito Pediu Você entendeu Determinou ao secretário Que resolva o problema Do buracão Que ele quer Que seja resolvido Agora o que não dá Para aceitar É pessoas Irem lá Fazer média Falar Vereadores Quando eu digo Pessoas vereadores Ir lá Falar que está cheirando Que está um cheiro ruim Cheiro forte Realmente Precisa também Ter uma conscientização Da população É onde que entra Aquele projeto Meu do lixo Se a população Não tem consciência Fica difícil O trem lá Já está feio mesmo Realmente está feio Só que está sendo Feito um trabalho Lá sim Prazo então Para ele Infelizmente Depende do projeto É necessário É necessário o seguinte Fazer todo o aterramento Que eu posso garantir Para a população Daquela localidade É que existe É que é necessário Fazer um aterramento Assim que fizer o aterramento Será feita a galeria Aí entra o projeto E depois Depois asfalto Tanto na rua Caratinga Quanto na rua Campos Gerais Só vai ser feito Depois de todo o trabalho De aterramento Agora Eu falo pra população Eu moro lá no Coimbras Eu tenho acompanhado Os trabalhos Acendeu a programação E falo o seguinte Pra população Lá daquele Da região Vereador E lá Dizer que vai lutar Pro asfalto Da Caratinga Vai lutar Pelo asfalto Está mentindo Primeiro Vai ser feita Uma programação De aterramento Não pode chover Porque lá O buraco Realmente é muito grande Já começou a ser feito Um trabalho de aterramento Porém a chuva Levou tudo embora Então ele recomeçou Novamente E existe É um trabalho Mesmo a longo Prazo Depende mais Da chuva Também É um trabalho Que gerar Eu ouvi vereador Falando Que a prefeitura Tem esse recurso É um A prefeitura Não tem esse recurso Próprio É um trabalho Que vai custar Mais ou menos Aos cofres Públicos Uns 2 milhões E que necessita E já tem mais ou menos Da onde sair Mas não com dinheiro Do município Entendi Antes de fazer a última Pergunta O Hernandes Costa Acho que é o mesmo Que tinha feito a pergunta Acima Tel Cara Você está de parabéns Está fazendo um ótimo mandato Não votei em você Mas você demonstra responsabilidade Com o povo Hernandes Alvorada Obrigado Hernandes Ô Jack Eu não vi do Dereck Tem como você Tem como você Remandar pra mim Acha aí pra mim Já que eu vou fazer Eu não vi Tá Mas pode mandar aqui Que eu faço na hora Antes da Jack Mandar a pergunta Do Dereck Você é pré-candidato A presidente Da Câmara Municipal? Eu tenho escutado Comentários Saiu boato Que o prefeito Diz isso Disse aquilo Eu fico até feliz Porém Essa questão Da presidência É o entendimento Partidário Nós temos também Outros nomes Que estão aí Se destacando Eu é aquela coisa Otávio Eu me sinto em condições Eu entrei no meio político Pra eu crescer Entendeu? E é isso que eu faço Eu faço meu trabalho Com coerência Sem passar por cima Das pessoas Existe Já Um entendimento inicial O qual eu respeito Esse entendimento inicial Mas se amanhã Se o partido optar Pelo meu nome Eu me sinto assim Totalmente preparado Pra Pra assumir Qualquer situação Vamos tentar ver A pergunta aqui Do Dereck É Eu até mandei aqui Pra ele Mas Não tinha conseguido Dereck O Jack Manda pra gente Fazendo favor Antes da gente Encerrar o programa Manda aqui Manda aqui Dereck Hotel Mas como você vê A gestão da Belinha Que tá se encerrando Depois de dois anos Tá Eu sou suspeito Falar da Belinha Sabe Uma pessoa que eu gosto muito Uma pessoa que eu passei a admirar Sabe Uma mulher guerreira Que corre atrás Que eu sempre brinco com ela Que vira um carrapato Na cola do prefeito Pra conseguir as coisas Pra cidade Fez um Está fazendo um bom trabalho Dentro da Câmara Respeita o trabalho dela Tá fazendo agora uma reforma Lutou muito Pela licitação dessa reforma Então assim É uma pessoa que eu só tenho Elogios a fazer a ela Pela capacidade De presidir a Câmara Vitor Você conseguiu achar aí A pergunta Porque eu tô olhando aqui Nos comentários Pelo menos pra mim Não apareceu O Júnior tá falando Copiei Dereck Mas Não achei Achou isso Vocês estão Ó gente Se alguém pudesse copiar E mandar pra gente Porque não tá aparecendo O mesmo Vou até fechar O Facebook E abrir de novo A Jaco falou Que era sobre diárias A única que eu vi Sobre diárias Foi mesmo A da Denise Que foi Foi lida Deixa eu tentar Abrir aqui de novo Pra ver se a gente consegue Apareceu o mesmo Não Vitor É Eu acho que Ou tá algum problema Aqui no sistema Ou Não Está aparecendo Ou não chegou Mesmo a mensagem Deixa eu ver se o Dey Que me respondeu É Ele não mandou Não me respondeu Mas provavelmente É Você verá E se puder Responder Pra ele Depois Né Então eu queria te agradecer Mais uma vez Viu Você sempre Tem espaço aberto aqui Como Todas as pessoas Todos os vereadores É Deixa um recado Pra população Né Otávio É Eu que agradeço O espaço Né Que vocês me cederam Estou E estarei sempre À disposição De vocês À disposição Da população Pra quaisquer Esclarecimentos Né A minha função É essa É lutar Pelo interesse E assim Eu o farei Durante os Os últimos O tempo Restante Ainda que Do meu mandato Né Me coloco Sempre À disposição Mas a população Ela pode ter certeza Essa que Eu vejo falar muito Líder É Ah Não tá com a população Não vota de acordo Com a população Não é bem isso Não Tá Não é bem isso Não Se for olhar O meu histórico Desde o início Do meu mandato As pessoas vão perceber A minha postura Coerente E a minha luta Né Eu tenho mais de 500 requerimentos Apresentados Desses 500 requerimentos É Mais ou menos Uns 75% Foram aprovados Foram executados E eu corro atrás Trabalho dia Trabalho tarde Trabalho noite Se for preciso Deixei a minha condição O meu negócio Que eu tinha Pra trabalhar Em prol da população E a população Pode ter certeza Pode contar comigo Só contar com uma pessoa Coerente Não precisa Se as pessoas Estão pensando Em contar comigo Por interesse próprio Apenas Pra eu Que se aproximam De mim E que vão esperar De mim Aquela Eu tá fazendo Média Com eles Não precisa Esperar isso Porque eu não sou Vereador De fazer média Sabe Eu sou vereador De ir atrás De solução O Dereck Mandou a pergunta Aqui Primeiro Pedir desculpa O Dereck Não tinha aparecido Mesmo Mas graças a Deus Ele mandou Aqui pra gente Theo Para economizar Poderia Parar com Horas extras Exorbitantes E gratificações Maiores que o próprio salário Dereck Obrigado Olha Isso aí Tá a cargo De cada secretaria Eu acho que a melhor Resposta É do secretário Quem sou eu Pra dizer se está certo Ou se está errado Uma vez O que se apresenta É que as pessoas Estão trabalhando Se aquelas pessoas Se tem aquelas pessoas Que acham Que está acontecendo Algo errado Que tem irregularidades Denunciem Eu denunciei As horas extras No mandato passado Porque eu encontrei Irregularidades Fui até o Ministério Público E denunciei Como cidadão E se amanhã Otávio Eu Consegui ver Essas irregularidades Com provas Eu sou o primeiro A ir no Ministério Público E pedir Que seja investigado Eu não furto Das minhas responsabilidades Só que O que há Em cima de tudo isso Que eu vejo É uma grande maldade De querer passar Para a população Entendeu Algo Que não está acontecendo Se tem Se existe Se sabe De algum problema Desse Gente Está esperando o que Vai no Ministério Público Eu não sei Se sabe Então vamos estudar Vamos sentar E vamos correr atrás Só complementando O que eles estão Falando É que Diz As pessoas Aqui Denise A Jaque Que tem funcionário Ganhando 175% Do salário Base Como gratificação Então Então Mas como cidadão Como cidadãs Elas podem fazer Essa denúncia No Ministério Público Eu não posso Chegar no promotor E falar Promotor Estão dizendo Que está pagando isso Eu preciso de provas Cadê Vamos apresentar provas A Denise flutando No portal da transparência Vamos apresentar provas Ela já procurou Tanto a Denise Quanto a Jaque Já procurou o secretário Para saber o que é Que está acontecendo Por que foi pago Eu acho que deveria Ser feito isso Então beleza Valeu Dereck Valeu A Jaque A Denise Todo mundo O Júnior Também participou Aqui no final Você desculpa Mais uma vez Dereck Não tinha aparecido Mesmo Mas Nem copiando Pode ser Minha internet Mesmo Não é a primeira Pessoa Que reclama disso Mas Foi lida Foi esclarecido E brigadão Viu Té Só antes de terminar Só ler um recado Que a Unimédio Do Oeste de Minas Conta com consultório De pediatria No núcleo de atenção A saúde O NAS De segunda a sexta-feira De nove às onze horas Exceto finais de semana E dias Ponte Que são aqueles Que ligam O feriado Ao final de semana O atendimento É realizado Sem agendamento Por ordem de chegada Para clientes Unimédios Particulares E convênios Ipseng Bradesco Prefeitura de Passo Fundação Itaú E SAI Mais informações No núcleo de atenção A saúde Na avenida Juco Stockler 805 No bairro Belo Horizonte Telefone 3529 2636 Otávio Oi Pode falar Pode falar Pode Lógico Aliás Até cumprimentar Quero parabenizar Todos os professores Diretores Todas aquelas Todas aquelas pessoas Que estiveram envolvidas Na Na Flipassos E que puderam levar A alegria As pessoas Entretemimento Palestras Olha Parabéns Para todos vocês Pelo ótimo trabalho Que vocês fizeram Na Flipassos Na terceira Flipassos Só sucesso E o mais importante Cheio de crianças Que eu acho que isso que é O objetivo mesmo Obrigadão Teo Valeu gente Pela audiência Até amanhã 19 horas Tem futebol Jornal Passa amanhã Valeu Uma boa noite Tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti